Podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Huzum Innovation. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Energy Center da MIT Technology Review Brasil. Hoje falaremos de uma instituição que promete ser uma peça-chave na política energética americana, com impactos em todo o mundo, a Agência de Pesquisa Avançada em Energia, a ARPA-I. Eu sou o Hudson Mendonça, editor-executivo da MIT Technology Review e sócio-fundador da Huzum Innovation. E para me acompanhar nessa jornada, tenho aqui ao meu lado o Tomás Gomes, jornalista especializado em negócio e inovação, e nosso grande parceiro da Huzum Innovation. E aí, Tomás, tudo certo? Oi, Hudson, tudo certo? E você? Muito bom estar mais uma vez aqui no podcast do Energy Center. Hoje, como você comentou, com um case muito especial, interessante, sobre políticas públicas para o setor de energia, que foi apresentado recentemente, né, em uma edição especial da MIT Technology Review. Então, acho que sem mais elongas, vamos nessa, então. Bom, vamos lá. Como a gente estava falando, a ARPA-I é a Agência de Projetos de Pesquisa Avançada em Energia dos Estados Unidos, e o foco deles é oferecer suporte a tecnologias de energia de alto risco, de longo ciclo de retorno, mas com um grande alto potencial de retorno também, né? A agência, ela foi criada como parte do Departamento de Energia dos Estados Unidos em 2007, e aí a ideia era impulsionar inovações no campo de energia. De lá para cá, Hudson, ela concedeu mais de 3 bilhões em financiamento para mais de 1.400 projetos em pesquisa avançada de energia. E aí, obviamente, ajudou a trazer, a revelar muitas tecnologias de alto impacto para o mercado. Então, acho que eu queria, aí, a partir desse panorama geral, começar essa conversa falando sobre o próprio case da ARPA-I, né, e o potencial dessas ações, o poder público, para movimentos de inovação. E, nesse caso, para impulsionar o cenário de transição energética, que é o nosso foco aqui do podcast. Então, primeira pergunta, vamos lá, né? Como é que você enxerga esse tipo de movimento, né, dessa parceria com o poder público, aí voltado para a conexão de outros stakeholders e para a iniciativa privada também? E, principalmente, quais são os desafios e oportunidades, tipo, de iniciativa? Dá para a gente lançar algum paralelo aqui no Brasil? Legal, Tomás. Acho que, como você falou, né, mencionou, a ARPA aí, ela foi criada relativamente recente, ela foi criada em 2007, já tem até números bem significantes, como você mesmo mencionou, aí, dos 3 bilhões de investimentos, 1.400 projetos. Mas acho que é legal lembrar que ela tem uma origem no modelo anterior, de 1958, que é a DARPA, que é a Agência de Pesquisa Avançada em Defesa dos Estados Unidos. É uma agência que funciona de maneira muito parecida, jogando grandes desafios e coletando, né, uma agência governamental e coletando também esses tipos de apoio. A DARPA foi fundamental para a criação de várias tecnologias que a gente usa, não só na área de defesa, mas também na área civil, como a própria internet. A origem da internet foi a ARPANET, um projeto apoiado pela Agência de Defesa Americana, que funciona no mesmo modelo que a ARPA-I, que foi criada em 2007. E eu acho que o grande desafio, como você estava mencionando aqui, de uma agência como a ARPA-I, é que ela está muito inserida no contexto da transição energética. E o contexto da transição energética tem várias rotas possíveis. Você tem rotas ligadas, por exemplo, a hidrogênio, rotas ligadas à descarbonização do petróleo, solar, eólica, agora fusão nuclear, uma grande promessa aí, porque pode mudar totalmente o setor de energia como a gente conhece. Então é muito difícil antecipar qual dessas rotas, qual dessas tecnologias vai ser a grande vencedora desse processo todo de mudança na matriz energética de uma matriz baseada em carbono para uma matriz mais renovável e mais eficiente. Então o desafio grande da DARPA é exatamente fazer esse portfólio multi-rotas possíveis e colocadas, e conseguir financiar tudo ao mesmo tempo e garantir a liderança americana nesse processo de transição energética. Um outro desafio muito grande relacionado ao modo de atuação que a DARPA tem é que ela atua muito próximo ao que se chama de Deep Techs. Toda vez que a gente fala de startups ou fala de novas tecnologias, principalmente no mundo digital, para a maior parte das pessoas, tecnologia é tecnologia da informação, é esse mundo digital, mas na verdade essas Deep Techs trabalham com tipos de tecnologia e tipos de avanço que demandam altíssimos investimentos em capital. Você fazer crescer a energia solar, crescer a questão das baterias, que a gente fala também bastante da Tesla, ou descarbonizar o óleo e gás, demanda para ter algum tipo de impacto bilhões e bilhões de investimentos físicos, em ativos físicos. Então isso também é um desafio grande que a DARPA acaba lidando no início da cadeia. A DARPA apoia muito essas pesquisas mais disruptivas, mais breakthrough, muito no início da cadeia. E aí falando um pouco do paralelo aqui no Brasil, a gente não tem um paralelo exatamente igual. Aqui no Brasil, a gente tem o nosso Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, ele se organiza de uma maneira um pouco diferente do americano. O americano, o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia americano, ele é muito setorial. Como a gente mencionou, tem a DARPA, que é uma agência de defesa, você tem a DARPA aí, que é da área de energia, você tem o National Institute of Health, que é da área de saúde. Então a gente tem muito esse foco de instituições muito fortes, ligadas a setores específicos. Aqui no Brasil, não. A gente tem agências inspiradas na DARPA, que atuam de uma maneira parecida com a DARPA, apoiando projetos de inovação, projetos arriscados, mas elas atuam de um espectro mais amplo. Então a gente tem no nível federal, por exemplo, a FINEP, que é a Agência Brasileira de Inovação, provavelmente a principal agência com essa missão como seu core business, vamos dizer assim, mas também o BNDES, que é um banco de desenvolvimento que também atua na área de inovação. A Embrapi, que é um modelo inspirado na Embrapa, mas para o setor industrial, que também tem apoiado bastantes projetos na área de energia, e também as estruturas regionais, por exemplo, o FAPESP em São Paulo, o FAPESP no Rio, bancos de desenvolvimentos locais, que atuam de uma maneira não setorial específica, mas atuam apoiando inovações nessa área. Então isso que é uma... Eu acho que comparando o modelo americano com o modelo brasileiro, esse seria uma boa comparação. Legal, Hudson. Muito bom. Acho que o que você falou puxa aí um outro fio de um tema que a gente tem discutido bastante nas nossas conversas, que tem a ver até com o ciclo de PECs que você comentou, que a gente está falando aí de ciclos que tem um retorno não só de investimento, como de resultados de longo prazo. E que, ao mesmo tempo, a gente tem uma pressão, principalmente quando a gente fala de uma iniciativa do poder público, de mostrar os resultados para a sociedade, para os investidores. Então acho que eu queria te perguntar, levando isso em conta, esses dois fatores, como é que a gente faz, como é que a gente pensa ou planeja uma criação de uma política pública que leve em conta esse longo prazo, e que seja transversal entre diferentes governos e correntes políticas. É uma conversa que hoje no Brasil parece particularmente desafiadora, se a gente pensar num ambiente altamente polarizado e politizado, tanto não só no Brasil como no mundo também. Eu queria ouvir um pouco o que você pensa sobre isso. Eu acho que essa questão que a gente tem falado da transição energética, acho que é sempre bom pontuar, que é um processo muito longo. Ele vai passar necessariamente por vários ciclos políticos, não vai ser algo que vai acontecer em 4, 5 anos, vai ser algo que vai acontecer em 20, 30, talvez até mais anos nesse processo. Então entender que esses ciclos políticos fazem parte do processo é fundamental. E aí como é que você mitiga essa questão dos ciclos políticos? Principalmente fazendo engajamento multi-stakeholder. Por exemplo, no âmbito do MIT REAP, o MIT tem um framework que fala de formação de ecossistemas de inovação, ele fala que necessariamente você precisa engajar pelo menos cinco grandes grupos de atores. O governo, obviamente, mas também grandes corporações, e essas têm um ciclo mais perene. A universidade também tem um ciclo super longo e geralmente mais isento desse debate político. Você tem as startups, que são itens cada vez mais importantes dentro de ecossistemas de inovação, e os investidores de risco. São os investidores que conseguem fazer essa conexão entre o conhecimento de ponta e o mercado. Então é importante entender que mesmo as políticas públicas, ou seja, algo liderado pelo governo, tem que considerar esse engajamento multi-stakeholder. E esse engajamento multi-stakeholder gera uma certa blindagem em processos de políticas públicas e mudanças de longo prazo. A gente, no âmbito do próprio REAP, a gente teve em alguns momentos mudança de governo dentro do programa, tivemos mudanças da gestão das corporações, mudança no perfil dos investidores, mas quando você muda um de cada vez e os outros conseguem segurar, você consegue, de fato, estabelecer uma política, uma visão e uma implementação de longo prazo. E eu acho que um outro ponto também importante é a questão da comunicação. O pessoal geralmente fala, eu passei um tempo lá em Brasília, o pessoal falava que ciência, tecnologia e inovação tem a vantagem e a desvantagem de não dar tanta visibilidade política. embora mude muito a nossa vida, ela não dá tanta notoriedade quanto saúde, transporte, educação, que são coisas que as pessoas, a maior parte das pessoas, sentem na ponta mudanças nas políticas. Políticas de ciência, tecnologia e inovação, elas têm um prazo muito longo. O que você está investindo agora é algo que você só vai ver retorno, resultado daqui a cinco, às vezes dez anos. Então, talvez outro governante esteja assumindo. Então, para o ponto de vista político, isso não chama muita atenção, o que às vezes pode ser bom, porque você consegue, de fato, ter um debate mais técnico sobre essas questões. Então, geralmente as pessoas que são referência nessa área permanecem mesmo quando mudam de governo, às vezes em posições diferentes. E aí, estou falando aqui do Brasil, mas também em outros lugares do mundo. Pessoas que possam fazer essa transição, manter, ajudar a fazer essa transição, e evitar com que as mudanças de ciclo político mudem. E, para complementar, e para finalizar essa questão da transversalidade, também é importante a gente pensar que as fontes de energia inovável, as novas tecnologias, estão ficando muito mais baratas. Então, isso faz com que você demande menos políticas públicas para implementação. Por exemplo, energia solar na ponta, para o consumidor final, hoje em dia já é mais barato do que a energia gerada por alguns tipos de fontes fósseis. Então, não é mais uma decisão de você ter que fazer uma política pública e incentivar o consumo. É mais uma questão de você entender que essa tecnologia existe, está disponível a um preço competitivo. E as pessoas vão necessariamente aderindo. É o que já está acontecendo, por exemplo, com energia solar distribuída aqui no Brasil, em outros lugares do mundo, mas, inclusive, aqui no Brasil, com algumas startups de modelos de negócio em solar, crescendo bastante. Então, acho que é legal dar esse aspecto também. Complementando, para quem não sabe o significado da sigla, RIP é Regional Entrepreneurship Acceleration Program. É o Programa de Aceleração de Regiões do MIT, que a gente está rodando e fazendo isso acontecer com foco em energia e sustentabilidade aqui no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro. Muito bom, Hudson. Eu acho que um outro ponto crucial nessa questão, principalmente quando a gente fala em transversalidade e engajar diversas pontas de governo, mercado e sociedade nesse tipo de iniciativa e em grandes pautas, de maneira geral, é a estratégia de comunicação, que também é um desafio. Não basta você fazer, mas você tem que mostrar esses resultados e também, acho que, tangibilizar para as pessoas, para as empresas, e justamente para que não fique ali uma coisa como um projeto de alguém envolvendo, um projeto que é de todo mundo, o interesse disso, no final, é um interesse público. E aí eu queria te perguntar também sobre isso. É um ponto que até no especial do MIT, da MIT Technology Review, que a gente fala sobre a Arpaí, tem aí uma conversa com a Evelyn Wang, que é a nova diretora da Arpaí, e ela fala sobre isso. Eu queria que você comentasse um pouco esse trecho da conversa com ela e suas percepções sobre isso. Tomás, como eu havia mencionado, a questão da ciência e tecnologia tem um desafio muito grande de comunicação. a gente precisa comunicar de uma maneira em que as pessoas entendam as grandes mudanças que estão acontecendo, principalmente por serem mudanças de longo prazo. Você não vê o resultado, muitas vezes, imediato. Então, acho que, como a Evelyn Wang mencionou, você tem esse desafio de criar esse awareness, a visão dessa importância sobre o tema, sobre a pauta, de uma maneira mais estruturada e que afeta o número de pessoas maior do que aquele núcleo técnico que está ali envolvido diretamente com o problema, com as novas tecnologias, dessa maneira. Então, uma coisa que é legal mencionar, e a gente sempre acaba falando um pouco disso, é a questão dos custos. quando você fala de transição energética, e, obviamente, as fontes renováveis, várias delas não demandam recursos naturais, mas elas são muito caras para implementar ainda hoje e não são custos efetivos. Quando a gente fala, por exemplo, de fusão nuclear, você não consegue fazer com que ela, não conseguia, até pouco tempo atrás, até pouco tempo atrás, fazer com que ela sequer tivesse o saldo positivo, ou seja, você gastava mais para começar o processo de fusão nuclear do que ela gerava de energia na ponta. Então, você tem... Como é que você comunica isso que é importante continuar investindo em algo que é, por natureza, deficitário? Por causa do impacto de longo prazo, etc. E aí, também, nessa discussão sobre a questão da comunicação, também é interessante a gente fazer uma comunicação sobre métrica. Quando a gente está falando de negócios mais estabelecidos, que são negócios que já têm tecnologias mais maduras, já estão no mercado, você usa, muitas vezes, métricas financeiras de retorno. Quando você fala da transição energética e de desafios em Deep Tech, se você usar essas métricas, provavelmente, você vai matar a iniciativa antes dela ser, de fato, algo promissor e algo que possa mudar o ambiente. Então, essa discussão de você comunicar as métricas certas, deixar claro que é um desafio de longo prazo, mas ele tem um grande potencial de impacto, se for bem sucedido. uma outra maneira de comunicar também importante destacar a importância desses pontos é você colocar aqui o custo de você não fazer, você comunicar o custo de não fazer. Isso vale tanto para as tecnologias que estão desenvolvidas de maneira preliminar como para o próprio conceito de transição energética, ou seja, quanto custaria a gente não se preocupar com a transição energética e o planeta realmente correr o risco de colapsar. É um custo muito alto não fazer. Então, por isso que várias agências no mundo inteiro, várias políticas governamentais no mundo inteiro têm avançado nessa agenda de apoio e a ARPA com esse recorte específico das tecnologias. Você tem várias outras maneiras de incentivar a transição energética, isenção de imposto, apoio de outras naturezas, mas no caso da ARPA em investir em tecnologias promissoras, em tecnologias que sejam game changer, como a gente fala. Legal, Hudson. Tem um outro ponto aí também que você falou no comecinho da nossa conversa que você estava até apresentando a ARPA-E, que a ARPA-E ela ficou inspirada, ela nasceu a partir de um modelo da DARPA, que é a Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa dos Estados Unidos. e aí isso traz uma questão que a gente vê muitos em movimentos de transição energética e de outros setores de inovação de alto impacto partindo de spin-offs, se a gente pode chamar assim, de outros setores. Então, eu acho que eu queria ouvir de você, como é que você vê essa conexão entre os movimentos de inovação? A gente falou aqui do Ministro do Departamento de Defesa que tradicionalmente é um setor que revela muitas tecnologias de alto impacto, a gente tem uma história muito interessante do Waze, por exemplo, nesse sentido, mas como é que você vê essa conexão entre esses movimentos de inovação em diversos setores e no caso da transição energética também, dá para a gente colocar isso como mais um ponto para reforçar que a transição energética é realmente uma palca transversal entre diversos setores, movimentos econômicos? Legal, Tomás. Bom, esse seu gancho sobre a área de defesa eu acho que é super importante. Você mencionou o Waze, a própria internet, como a gente estava conversando, foi gerada através de um projeto apoiado pela Agência de Defesa Americana, a DARPA, um projeto chamado ARPANET, que tinha como objetivo criar uma rede que fosse mune ataques nucleares. Foi um projeto na época da Guerra Fria, aquele medo de soltarem uma bomba nuclear e acabar com o servidor e o país ficar incomunicável. Eles encomendaram uma rede que fosse conceitualmente imune a esse tipo de ataque e aí eles criaram o protocolo TCPIP, que é a rede descentralizada, que é a internet e aí o resto é história. Então, um spin-off da área de defesa, assim como o Waze, assim como diversas outras tecnologias, o iPhone, por exemplo, tem várias tecnologias que vieram da área de defesa, você mencionou o Waze, também o próprio GPS, a tela touchscreen, tudo isso vieram de projetos apoiados pela DARPA, pela área de defesa. E na área de energia, quando você faz a transposição para a energia, você tem um fator complicador adicional, é que na verdade você, além dos spin-offs apoiados pela própria agência, você tem iniciativas de outros setores, então, dando alguns exemplos bem tangíveis, tudo o que está acontecendo na área de mobilidade vai afetar muito o setor de energia. A gente fala aí dos veículos elétricos autônomos, até dos veículos elétricos autônomos voadores, os EVTools, que são aqueles dronesões que vão transportando, já tem teste em Dubai, já tem teste nos Estados Unidos, aqui no Brasil também tem algumas iniciativas da Embraer X que estão fazendo, pensando em fazer esses veículos urbanos, voadores de transporte, isso afeta brutalmente a demanda do setor de energia, o tipo de energia que é consumida, a maneira que ela é gerada, a maneira que ela é distribuída, por exemplo, esses veículos elétricos podem ser sistemas off-grid, você estaciona na sua garagem e ele abastece sua casa assim como sua casa abastece ele, isso muda completamente a dinâmica do setor de energia, isso vai afetar. Outra área que afeta bastante, é uma discussão ampla, é o consumo de energia, por exemplo, do blockchain, das tecnologias como Bitcoin, Ethereum, etc., tanto no grande consumo de energia que é necessário, como também em você tokenizar a energia e criar novos modelos de negócio para distribuição. Você pode, por exemplo, estar em outro país consumindo a sua energia local, você pode estar no Japão consumindo a sua conta de luz aqui no Brasil, só trocando pelo app de onde você está fazendo o seu consumo, de uma maneira muito parecida com o que a gente já vive hoje com celulares em roaming, quando você viaja para outro país, tem acordo entre as operadoras e você consegue consumir dados e informação de um lado usando a infraestrutura do outro. Então, tem uma série de tecnologias na área de comunicação, nessa área de mobilidade, na área de novos materiais também, o grafeno é um material que promete mudar muita coisa, tanto como energia solar, como armazenamento e tem outros supermateriais também sendo desenvolvidos na área química que vão afetar enormemente, podem afetar enormemente o setor de energia. E aí, mais uma vez, o reforço de por que é importante esse setor estar conectado com todos os outros em forma de plataformas, ecossistemas, você realmente precisa estar antenado com o que vai acontecer em outros segmentos para poder fazer essa ligação. Então, ele vai envolver necessariamente não só outros stakeholders, outros atores, como a gente falou, além do governo, universidades, corporações, startups, investidores, mas também outros setores, como o setor de transporte, como o setor de novos materiais, químico, o setor de TI, isso tudo junto vai fazer, de fato, uma série de lançamentos e mudanças no setor de energia. e, obviamente, a ArcoPay está olhando e monitorando todo esse movimento. Isso é inquestionável. Muito bom, Hudson. Eu acho que essa conversa dá muito pano para a manga mesmo, mas acredito que a gente vai ter que continuar no próximo episódio que nosso tempo está chegando ao fim. Mas antes, eu quero chamar o Energy Beats, o nosso bloco que traz dicas para saber mais sobre as tendências futuras da transição energética. Vamos lá. Momento Energy Beats. Bom, pessoal, vamos lá começar o nosso Energy Beats de hoje sobre esse episódio sobre a Arpa I, o papel do governo. Minha primeira dica, minha primeira recomendação é o excelente livro O Estado Empreendedor da Mariana Mazzucato. Ela conta uma série de casos, histórias e novas tecnologias que surgiram com base no apoio do Estado, menciona a DARPA em vários artigos subsequentes, ela menciona a própria ARPA. E aí, junto com essa dica, tem também um vídeo no canal da própria ARPA de uma palestra da Mariana Mazzucato falando sobre esse livro, sobre o papel do Estado empreendedor na atuação. Minha segunda dica de hoje do Energy Beats é o livro O Efeito Médici do Franz Johnson, muito ligado àquela discussão que a gente falou de interseção entre setores. Esse livro, ele tem uma abordagem super interessante que ele fala que grandes inovações a partir de agora vão surgir não dentro dos próprios setores, mas da interseção entre eles. Então, por exemplo, quando você junta medicina e cibernética e cria próteses mais modernas. E aí, falando de transição energética, obviamente, isso vai envolver quando a gente misturar o pessoal de finanças lá com o blockchain, com o pessoal de química fazendo novos materiais, isso tudo se juntando e fazendo grandes mudanças no setor de energia. E, Tomás, quais são os seus beats de hoje? Bom, na verdade, eu tenho um beat só que eu vou aí resgatar um que não é exatamente novo, mas eu acho que é muito importante que atravessa tudo o que a gente está falando. Ele é apresentado como um documentário, mas, na verdade, uma apresentação, se chama Uma Verdade Inconveniente, baseado em uma palestra que o Al Gore fez. Para quem não sabe, o Al Gore se tornou um grande defensor e promotor da agenda climática nos últimos anos. E eu acho que daí passa um pouco pelo que a gente falou hoje, da influência dos agentes públicos, mesmo depois que eles deixam um governo que a gente fala, não é uma pauta política, mas uma pauta de interesse público sobre redução de impacto climático, incluindo aí como a gente pensa o nosso consumo de energia. Então, fica aí o meu beat de hoje, disponível para ou alugar nas plataformas de streaming, super fácil de achar. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do podcast do Energy Center, da MIT Technology View. espero que vocês tenham gostado, queria agradecer a audiência de vocês e também fazer o convite para não perder o próximo episódio, não deixar de seguir o perfil da MIT Technology View Brasil na sua plataforma de podcast preferida. Tomás, então é isso, tem mais algum comentário, algum agradecimento que você gostaria de fazer? Só agradecer a todos e todas vocês pela audiência, está sendo um prazer enorme gravar esses primeiros episódios com você, Hudson. Espero que vocês estejam gostando tanto quanto a gente está gostando de fazer e até a próxima. Muito obrigado. Muito obrigado. Até semana que vem. Podcast da MIT Technology View Brasil apresentado por Husum Innovation.